Aqui gente, é Tapani, é Alipo Gaia, outro é com o pagão O cara chega do bar, pede uma cerveja pra você Posso do bar me ver uma cerveja, eu toco uma cerveja No mês tu bateu o samba, o samba da sexta-feira Aqui gente, esse é o samba do final de semana Final de semana chegando Aí depois chega o sábado E eu chego o domingo Vamos na praia tomar um banho de sol De manhã cedo, pra despertar o corpo E dar muita energia É assim, no domingo de tarde Do samba, essa praia Mais linda, essa praia tão bonita Depois eu fui pra bandeira Do meu banho de rio Aqui na minha cidade O sol e a área mais bonito Ainda mais grande do contigo, o Espírito Santo É Aí depois eu me derrubo na peneira Lá também tem o rio, também o mesmo rio Lá também tem o rio, também o rio, também o mesmo rio Bateu o samba no bar Ah, um barzinho com o digital É uma praia mais bonita do país E todo mundo inteiro Toca, 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 toca aqui Esse é o samba Agora eu toco, sim, não sou só da felicidade Esse é o samba mais triste Agora foi assim Ok, gente? Compartilha comigo aí Esse vídeo aí É um bagulho É um bagulho